Vamos de fazer a tour aqui pelo castelo E... E a opinião é Você, olha esse eco Você, ao quadrado Ao cubo, tá? Eu achei lindo, é tudo muito maravilhoso Tudo lindo e muito belo, muito bem Muita cultura Eu não conseguia ter que ficar um mês de conta Assim, em casa, quando eu voltar Só pra comentar de sua virtude, porque é muita informação Tudo muito lindo Tudo muito medieval Clássico, princesas, rainhas Rolou até comercial de perfume aqui Que é quase ver Versace Como diz a nossa Querida e Intelectual Melody Vamos mostrar porque ele é esse ponto A gente tá mostrando muita cultura, tá? Estamos aqui, tipo, numa torre Aqui, fora Olha aqui, gente Mostra aqui O que está? Vocês estão vendo? É um castelo É um castelo É um castelo No meio da cidade Sim E não Aqui é a parte de fora do castelo É lindo Isso aí, Pato De uma vez que a gente veio aqui E foi no domingo? Foi num sábado, se não me engano Sábado ou domingo? Foi num sábado Enfim Essa parte onde a gente tá É como se fosse uma saída Dá pra entrar por aqui Seria errado É pra ter acesso aqui ao parque Na verdade não é o parque Esse pátio O que é isso do castelo? Um pátio, beleza Um pátio do castelo Isso É livre Aqui é livre, entendeu? Olha aqui embaixo É uma rua E a gente veio até aqui Sim A gente pediu muito bem Tem entrada ali Sem pagar Sem pagar Mas não Não vamos ser brasileiros Vamos entrar e vamos pagar Mesmo porque Toda quarta Toda primeira quarta-feira do mês A cidade libera algumas atrações gratuitas Então nós pensamos Por que entrar sem pagar? Sendo que na quarta-feira A gente pode entrar Sem pagar E sem quebrar nenhuma lei Muito que bem Estamos aqui hoje Em uma plena quarta-feira E acreditem se quiser Não foi Tivemos que pagar A gente ia pagar mais caro Conseguimos comprovar Que a gente era estudante Através de um e-mail E foi isso E foi baratinho Foi 3 euros 3 euros pra cada um Acho que ia ser 6 euros Era pra ser 6 euros Então ela cobrou Infantis Infantis Foi tipo de infantis Child Vocês conseguem ler aqui? Child Mas valeu a pena Ele é muito bonito Me disseram que não Ele não é muito grande Ele parece muito grande Mas não é tão grande E também tá em reforma Então a gente não teve tanta sorte Porque tem lugares Que não são arrumados Mas muito que bem E tem lugares que tá fechado É isso Olha, é lindo o castelo É lindo mesmo Olha, é muita A galera vindo Só queria ter acesso lá em cima Eu acho que eles podiam liberar mais Sim, como a James Joyce Tower Ai, nossa Aquele lá É uma torrinha de nada, gente Mas olha Foi perfeito Muito top Muita cultura Pra esse público É isso aí Tchau 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 Tchau